Eu quero ler aqui a palavra de Deus em Mateus no capítulo 26 versículo 40 e 41 Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro Vigiem e orem para que não caiam em tentação O espírito está pronto, mas a carne é fraca Ontem nós iniciamos aqui essa mensagem e eu quero que você compartilhe E alcance mais alguém, tá? Os irmãos que estão aqui no Facebook, obrigada, muitos já compartilharam Os irmãos que estão no YouTube também, coloca aí nos grupos Os irmãos que estão no Instagram Que estou sentindo falta dos irmãos no Instagram Vai lá na setinha aqui, manda para 10 amigos, por favor Leva para mais alguém E é você que está no rádio, fica aqui comigo ouvindo o que o Senhor tem para falar a você Estamos vivendo dias de muitos ataques espirituais Quando a gente fica atento aos sinais do nosso corpo em relação às doenças A gente consegue identificar alguns sinais de alerta E os sinais de alerta servem para dizer que o pior está por vir E que nós precisamos de um tratamento Quando nós sentimos uma dor E essa dor, ela indica uma doença perigosa Nós temos todo o cuidado de irmos até um médico específico De preferência, um médico renomado, um médico experiente Para que a partir daquela nossa atitude Nós venhamos a ter resultados positivos Um bom tratamento Um bom acompanhamento Porque ninguém quer ficar doente Ninguém quer morrer Então quando eu olho para mim e digo Opa, isso aqui não está bem Isso logo me diz que eu preciso me tratar Não é diferente na nossa vida espiritual Escuta aqui você Tem algumas coisas indicando aí Que a sua vida espiritual não vai bem O Espírito Santo tem falado a você Tem falado o seu nome E dito assim Filha Cuidado Filho Cuidado Você não está bem Você vai adoecer Você vai morrer Se você continuar Fazendo as suas próprias escolhas Você vai se dar mal Se você continuar Dando vazão aos seus próprios sentimentos Você não vai conseguir Se você continuar Olha o Espírito Santo falando com você Dia após dia Se você continuar querendo fazer as coisas Do seu jeito Vai dar errado E sabe o que acontece Você não procura ajuda Não procura ajuda de Deus Não procura mudança Não procura fazer algo Para Para Melhorar Melhorar E é exatamente isso Que eu quero falar com você No dia de hoje Sobre esses sinais de alerta Na nossa vida espiritual Para nós Para nós ficarmos Para nós ficarmos atentos Com o microfone Com o microfone Que Deus quer usar Em uma posição de destaque Aqui na igreja Eu vou pregar Eu vou pregar para multidões Deus quer te usar Deus quer te usar Deus quer te usar como esposa Para fazer uma transformação radical Na vida do seu marido Ei marido Deus quer te usar Como sacerdote Dentro desse lar Para você ter uma família Abençoada E referência Nesta terra Ei patrão Deus quer te usar Para os teus funcionários Poderosamente Para que eles se convertam Para que eles convertam O seu coração Ao Deus de Israel Ei você funcionário Deus quer te usar Poderosamente Grandiosamente Para essas pessoas aí No seu dia de trabalho Que convivem com você Para o teu patrão Para a tua patrô Enfim Tanta coisa Deus quer fazer Através da tua vida Aleluia E o inimigo Ele que não é besta Ele que não é burro Ele que não é inexperiente Ele olha para você E ele vê todo o potencial Que você tem E ele sabe Que o mundo Espiritual Se movimenta Ao teu favor Então ele fica Tramando Ele convoca Reuniões no inferno Para que tudo Conspire Para te tirar Da presença De Deus Então veja Eu quero te perguntar Aqui como anda A tua saúde espiritual Será que você Tem identificado Os sinais De alerta De que a vida espiritual A sua não vai bem Ontem nós iniciamos Essa palavra E eu vim aqui Para mostrar a você Algumas coisas Que São sinais E que você precisa Entender Que Algo não vai bem Primeiro É a perda Do desejo De buscar A Deus Se você não Viu Essa mensagem Ontem Eu vou resumir Aqui para você Perda De desejo De buscar A Deus Eu não estou Falando aqui Que todos os dias Nós teremos Desejo De buscar A Deus Mas nós Precisamos Criar Esse hábito Assim como eu Tenho o hábito Que eu aprendi Desde pequenininha De manhã De tomar café E comer pão Com ovo E no almoço Comer feijão E na janta Comer cuscuz Eu preciso Criar o hábito De colocar A oração A busca A Deus O meu momento Devocional No meu dia E entender Que sem isso Eu serei Uma fracassada Se eu consigo Trabalhar Se eu consigo Comer Se eu consigo Tomar banho Se eu consigo Dar atenção Aos meus filhos Se eu consigo Estudar Se eu consigo Fazer qualquer outra Coisa Lavar roupa E eu não Consigo Orar E não consigo Ler a Bíblia No meu dia Eu serei Fracassada E você precisa Colocar isso aqui Na sua cabeça Da mesma forma Que eu faço Isso tudo Eu preciso Desenvolver O hábito De buscar A Deus Que horas Eu vou fazer isso Ah, eu vou encontrar Um horário No meu dia Não Eu preciso Ter um horário Ali Em que eu coloque Deus em primeiro lugar Você está entendendo Aqui? Porque se isso Não acontece Se eu deixo Para buscar A Deus Apenas Quando eu tiver Vontade De buscar A Deus Eu serei Enganada Pelas minhas emoções E eu serei Enganada Pelo inimigo Da minha alma Eu quero Eu quero que você Preste atenção A essa palavra Peça a Deus Que Você encontre Prazer A alegria Nas coisas De Deus Todos os dias Peça a Deus Que você Que você Não dependa Apenas Dos seus Sentimentos E que aos poucos Você vá Desprezando Que Deus Tenha misericórdia De nós Que não Venhamos A desprezar As coisas Espirituais Então se você Vem observando Que com o passar Do tempo Você está colocando Em segundo plano As coisas Espirituais Que você fazia Algumas coisas Que você não faz mais Isso é um sinal De alerta De que você Está indo mal Na sua caminhada Espiritual E que o inimigo Quer te dar Uma rasteira grande Você está entendendo? Outra coisa Que nós Precisamos Estar atentos Além da Falta De desejo Pelas coisas Espirituais Colocar as coisas Espirituais Em segundo plano Em segundo lugar Ou em terceiro Quarto e quinto Na pior das hipóteses É quando As lutas Se levantam Veja Deus Ele permite As lutas Na nossa vida E o diabo Usa as lutas Para nos oprimir O diabo Ele usa As enfermidades Para nos oprimir Eu não estou dizendo Que essa enfermidade É do diabo Não De jeito nenhum Não entenda assim E eu nem posso dizer Porque eu nem te conheço Eu nem sei tua história Mas o inimigo Ele usa Essa enfermidade Para te oprimir Para massacrar você Porque meu irmão Minha irmã Sim, te dou Eu considero Eu considero uma das piores Coisas dessa vida Você sentir dor É terrível Eu ando praticamente Com a farmácia Dentro da minha bolsa Porque se eu sinto Uma dor de cabeça Eu Ai Jesus Eu já tomo remédio Tem gente que aguenta Eu não gosto de remédio Vou suportar até passar Mas eu não Se eu sinto dor Eu tomo remédio Porque sentir dor É muito ruim Mas existem pessoas Que sentem dores Dores crônicas E remédios Não aliviam E o inimigo Ele usa isso Para oprimir Para massacrar Para entristecer Para tirar o foco E ai eu preciso Estar atento Você precisa Estar atento A isso tudo Buscar ajuda Em Deus Pedir o alívio Do Senhor A graça De Deus Quando as portas Se fecham Eu estou falando aqui De problemas Que o inimigo usa Para nos oprimir E para nos atacar Espiritualmente O diabo ele usa É aquela afronta É aquela palavra Que foi dita Contra você Quem sabe você Ai no seu ambiente De trabalho Recebeu uma palavra Que você guardou Você esposa Recebeu uma palavra Do seu marido Talvez nem foi A intenção dele Pode até ter sido Mas de repente Nem foi E você guardou Você deixou lá No seu coração Você abriu um buraquinho Você 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 adubou Você regou Você continua regando E deixando Aquela plantinha Florescer lá Frutificar Dentro do seu coração Ai o inimigo Está usando isso Para te oprimir Para você Se sentir um nada Para você Se sentir Uma 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 qualquer Uma escanteada Aleluia Quando na verdade Você é amada Você é escolhida Ei Não importa O que os outros Dizem sobre você Você É escolhida Pelo Senhor Um dia Jesus olhou Para você E disse Eu a amo tanto E eu vou descer lá Na terra E vou morrer por ela Eu vou dar a minha vida Por ela Porque eu quero Retar a nossa amizade Porque eu quero Que um dia Ela venha morar Comigo aqui No céu de glória Porque ela é Meu tesouro particular Porque ela é A menina Dos meus olhos Você é especial Não importa Se alguém Diz que não é O mais importante É o que Deus Diz sobre você Não deixe Não deixe O inimigo Que é oportunista Aproveitar Essa dificuldade Essa palavra Essa luta O que quer que seja Para te atacar Espiritualmente Para fazer você Tirar os olhos Do Senhor Para fazer você Tomar decisões erradas Fique atento Então veja O que a gente aqui Já aprendeu Será que eu estou sofrendo Um ataque espiritual Será que eu estou perdendo O meu desejo De buscar Deus Será que o inimigo Está se aproveitando Aqui dessa luta Para Roubar a minha paz Para tirar o meu foco Fique atento Abre os teus olhos Em nome de Jesus Outra coisa Eu li aqui em Mateus No capítulo 26 Versículos 40 E 41 Quando Jesus Já sabendo Da sua história Já sabendo Do seu fim Que ele seria Levado Preso Crucificado Iria Morrer Lá na cruz do Calvário Passar por muito sofrimento Ele convida ali Os discípulos Para orar E ele ora E ora E ora E quando ele volta Ele encontra os seus discípulos Dormindo E aí Jesus Faz um alerta Ele diz Ó Uma hora comigo Vocês não puderam vigiar Vigiem Orem Para que não caiam Em tentação O Espírito Está pronto Mas A carne É fraca Quanto mais eu percebo Que eu não quero orar Quanto mais eu percebo Que O meu corpo Me chama Para me distanciar De Deus Mas eu preciso entender Que esse é um momento Crítico E que são exatamente Nesses momentos Que eu preciso Me aproximar Mais de Deus E é uma luta E é uma luta interior Você pode desistir agora E dizer Deus Eu não quero mais O Senhor O Senhor Que tem alívio Que tem alívio Para a gente Agora Primeiro ele faz Um convite Ele diz Vinde a mim Ou seja Eu preciso dar um passo Em direção a ele Eu preciso vencer O meu eu Eu preciso vencer A idolência espiritual A preguiça espiritual Eu preciso lutar Contra mim mesmo Como o apóstolo Paulo Ele disse certa vez Ah que homem miserável Que eu sou Quem me livrará Deste corpo Desta morte Porque o bem Que eu quero fazer Isso eu não faço E o mal O mal Que eu não quero fazer Isso eu faço Quantas vezes Você já não disse Exatamente isso A Deus Com outras palavras Senhor Eu tento tanto Fazer o bem Mas eu não consigo Mas o mal Parece que eu já Escorrega e faço E olha aqui Jesus dizendo É porque a carne é fraca É porque você Não está fortalecendo O seu espírito E aí ele diz Então vigia E ora Ora e vigia Aleluia Não se acomode Na sua falta de desejo De buscar a Deus Não se acomode Na sua vida De oração fraca As coisas grandes Que Deus tem pra você Você não vai suportar Se você estiver Insistindo Em viver Nessa vida De oração fraca Que você tem escolhido viver Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus E por fim Amado Amada Do Senhor Jesus Não ignore As advertências Do Espírito Santo Através dessa palavra O Senhor O Senhor está falando Com você E Ele está te dando Alguns sinais De uma doença espiritual Que está por vir Muito grave Na sua vida Ou até a morte espiritual Ele está te dando Sinais De que algo Não vai bem Ele está te mostrando Está dizendo Melhor aqui Conserta isso aqui Repare isso aqui Fecha essa brecha Outra coisa também Que você precisa Estar bem atento É com quem você Tem andado Com quem você Tem andado Quem são As tuas amizades Irmã Clarice Você está falando De vida espiritual E agora você vem Perguntar Quem são As minhas amizades Exatamente isso Quando nós começamos A nos afastar De Deus Nos afastar Das atividades Na casa do Senhor Nos afastar De tudo Que nos aproxima De Deus Nós começamos A nos afastar Também Das nossas Amizades espirituais E segura isso aqui Isso aqui é muito importante Deus coloca algumas pessoas No seu caminho Pessoas que te aconselham Pessoas que Te ajudam E eu não estou falando Daquele amigo Que você anda agarrado Não Que vive dentro da sua casa Não estou falando disso Eu estou falando De pessoas boas Que o Senhor Colocou no seu caminho Quem sabe É aquela pessoa Que te aconselhou Num momento difícil Quem sabe É o pastor Da tua igreja Dirigir teu círculo De oração Pessoas que você Se relaciona Nos pequenos grupos É Eu não sei como Chama aí o trabalho Na sua igreja As células É Aquelas reuniões Em casa Enfim Quando Você começa A se afastar De Deus Você começa Também a se afastar Dessas pessoas Você começa A rejeitar Andar Com pessoas Espirituais Aos pouquinhos Sem querer Sem querer Que você perceba E é um alerta Porque você não aguenta Ouvir a verdade Porque você Já está ali Se conscientizando Que não precisa Ter tanto compromisso Com Deus Como você tinha antes E o diabo Ele se aproveita E aí Amado Amada Cuidado Você pode estar pisando Num terreno Perigoso O Senhor O Senhor está falando Aqui ao seu coração Quem sabe Você Tinha proximidade Com alguém Na sua igreja E você Já não quer mais Porque você Porque você Rejeita Ouvir os convites Para você Voltar Para a igreja Ou para você Voltar A exercer Aquele Cargo Aquela atividade Que antes Que antes Você Com tanto amor Fazia para Deus E aí Você se afastou Você saiu De perto Dessas pessoas Porque é chato Porque dói Porque os convites Deixam você Perturbado Né Fica aqui Esse alerta Para você Isso Pode ser um sinal Que você Não vai bem Na sua vida espiritual Que essa palavra Possa arder No seu coração Da mesma forma Que Nós Quando estamos Na eminência De sofrermos Um ataque cardíaco O nosso corpo Ele dá alguns sinais E se nós Estivermos atentos A esses sinais Nós podemos Nos livrar Desse ataque Estou eu aqui Dando alguns sinais Para você Para você Amado Amada Do Senhor Se livrar De uma doença espiritual Ou até Dessa morte espiritual Em nome de Jesus Não ignore O seu tempo E o seu lugar De oração Não abandone Esse momento Que você tem Para recarregar As suas energias Nós já vamos orar Não abandone Esse momento Diário Com Deus Outra coisa Não saia de perto Dos seus amigos Espirituais Não saia de perto Não abandone A obra do Senhor Por mais difícil Que seja Por mais que você Algumas vezes Ache que isso Não é tão importante Deus está dizendo Para mim Tem importância E para você também Que Deus te abençoe Meu amado Que Deus te abençoe Minha amada Eu quero orar Por você agora Você que Ouviu essa mensagem Aqui De alguma forma Você disse É Eu estou sendo atacada Em algumas áreas Da minha vida Eu não tenho Encontrado mais Disposição Em Estar na presença De Deus Eu me sinto frio Espiritualmente As portas se fecharam E eu Sinto que eu estou Cada dia mais distante Ah, eu estou me sentindo Sobrecarregada Eu estou cansada Eu percebo Que eu me afastei Da igreja Me afastei Da obra do Senhor Me afastei Do meu relacionamento Com Deus Música помогam